A força conosco, somente ela, uma salva de palmas para a Beatriz Mari Somente ela na pista, valendo A força conosco, somente ela, uma salva de palmas para a Beatriz Mari A força conosco A força conosco, somente ela, uma salva de palmas para a Beatriz Mari Ok, Beatriz Mari, muito obrigado